Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Helene Francis Cato, Culinarista Web. E agora eu vou te ensinar a fazer um recheio de mousse de chocolate delicioso e super fácil de fazer. Você com certeza vai conseguir fazer e vai deixar seus convidados com um gostinho, sabe de quero mais? E é exatamente essa sensação que a gente quer que nossos convidados tenham, na verdade, que querem mais um pouco. Tem mais um pouco? Tem mais um pouco? Tem coisa melhor que isso? Então vamos lá aprender agora, agora, já, já, pra fazer mousse de chocolate o mais fácil do mundo, que não vai ouro. Bora cozinhar agora. Ai que delícia fazer recheios deliciosos, né? Como é bom e tipo delícia, delícia, delícia. A gente vai fazer o seguinte, um bowl, tá? Porque a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30. Eu estou usando o chocolate nobre, sim, tá? E a gente vai colocar 300 gramas de chocolate nobre. Se você conseguir colocar as 300, né? Não ficar comendo tudo junto, porque é uma tentação, né? Fechou? 300 gramas de chocolate nobre. Vou derreter 30 em 30 no micro-ondas. Creme de leite, eu vou colocar aqui, 150, tá? Então, olha aqui, ó. 150 por enquanto, tá? Qualquer coisa eu dou a raspinha da taxa aqui, porque vem 200, né? Então, por enquanto, 150. Se eu perceber que está muito duro, a gente vai fazer esse teste. Aí, a gente coloca um pouco mais, até 200. Combinado? Como é pra bolo, eu preciso de um pouco mais rígido. Mas, se fosse nos potinhos, pode colocar 200 gramas, tá? O que eu vou fazer agora é que é o seguinte. Pensa no chantilly congelado. É exatamente esse. Aqui tem 240 ml, tá? E eu vou bater ele num ponto bom, não vai ficar um ponto duro. Até porque também, se ficar no ponto duro, vai influenciar, sim, no nosso mousse. Vai ficar um mousse ressecado, o ó, e não é isso que a gente quer, tá? Bora lá acompanhar que vocês vão entender qual todo o processo, tudo bem? Tudo depende das quantidades, a gente diminui um pouquinho e aumenta um pouquinho do ponto do mousse que a gente quer e do pra que que a gente vai usar. Então, é isso que eu tô deixando muito bem específico aqui nesse vídeo, tá, pessoal? O pessoal pergunta, ah, mas pra quanto? Quanto? Então, depende. Tudo depende, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com vocês. E aí, aqui ele, ó. Aí tem gente que pergunta, posso usar creme de leite fresco? Desde que ele monte, gente? Pode, tá? O que eu preciso é que ele vire chantilly. Você tem chantilly na tua casa? Então, beleza. É isso que a gente precisa, tudo bem? E bora lá bater. Ó, ele está começando a montar, tá? Só mais um pouquinho, ó. Enquanto isso, já estou derretendo o chocolate no micro-ondas. A gente já tem que aproveitar todo esse ritmo aí pra adiantar o nosso trabalho, ok? Bora bater de novo mais um pouquinho. Vamos lá ver. Começou a querer soltar um pouquinho aqui do lado, certo? Olha isso daqui. É esse aqui, ó. Que eu preciso, tá bom? Bora lá cuidar do chocolate. Deixar ele aqui um pouquinho do lado, a gente já vai usar. Gente, a gente está lidando com um bowl de vidro, tá? Que eu quis fazer o mais próximo que vocês têm aí na casa de vocês. O certo é usar a derretedeira mesmo especial pra isso. Porque o vidro, a temperatura é diferente. É tudo diferente de uma derretedeira que já foi feita especialmente pra isso, tá? Eu não estou falando das elétricas. Elétrica é outra coisa. Eu estou falando daquelas que tem de plástico aí no mercado, tá? Plástico que vai no micro-ondas. Pelo amor de Deus, né? Olha esse chocolate. Ah, chocolate é vida, né? Olha. Vai misturando. Foram três vezes no micro-ondas, 30 segundos. Só que depende do teu micro-ondas, né? Por isso que eu vou falando. Parou 30, mexe. Parou mais 30, mexe de novo. Até a gente conseguir que esse chocolate esteja todo homogêneo. Preciso dar choque térmico, né? Pra tá fazendo o mousse? Não. Olha que vantagem. Mas só que assim. Estou mexendo. Não quero nenhum gruminho. Não é? Agora tá chegando a hora, ó. Creme de leite. O creme de leite está em temperatura ambiente. A única coisa gelada que vai entrar aqui no nosso mousse é o chantilly. Vamos colocar o chantilly. Deixa eu ver aqui, ó. Se não tá muito quente. Esperar só mais um pouquinho, ó. Dá pra colocar a mão, tipo temperatura de chuveiro de verão. Pra ter noção, né? Porque se é do inverno, tá quente. Só mais um pouquinho. Uns 3 minutinhos. 3 a 5 minutinhos. E a gente já vai colocar o chantilly aqui, tá bom? Bora lá, povo! Então aqui já tá tranquilinho. Eu já até tirei o pano embaixo. Por que que eu coloquei um pano embaixo? Isso daqui é vidro, isso daqui é mármore. Então vamos evitar a fadiga, na verdade. Quantas vezes a gente achou que nem ia dar nada e de repente trincou um boi de vidro. Olha aqui o nosso chantilly. Vou colocando aos poucos. Ó. A gente vai começar agora aqui o negócio. Vou mexer com o fuê delicadamente, ó. O que eu quero incorporar. E eu não quero perder o ar que tem do chantilly aqui na minha mousse, tá bom? Essa não vai ovo, né? Não. Porque eu já coloquei o chantilly, pessoal. Aí é aquilo que eu disse. O chantilly vai ser relativo ao que você quer usar, tá? Por isso que é legal fazer todos os deixeios um dia antes de montar o bolo. De verdade. Né? Antes de prensar e tudo mais. Porque ele precisa de tempo, de descanso. Né? E tem tudo isso. Tem os recheios que são bate-pronto, né? São mais rápidos. Mas tem uns que demoram um pouco mais. Olha aqui. Que creme lindo que ficou esta mousse. Vem cá que eu vou deixar até de perto aqui pra vocês verem. Ai, deu vontade de comer, né? Deu, não deu? Vou tampar. Vou deixar pelo menos umas quatro horas na geladeira. E aí a gente volta pra mostrar como ficou. E o que sobrou, gente, de chantilly? Ha, ha, ha. Já vou fazer outro recheio. Eu gosto de fazer sempre um pouco a mais do que a menos. Né? Ou depois que você fazer isso, colocar nos potinhos, você pode pegar com o bico e fazer aquele topperzinho de chantilly em cima dos nossos potinhos. Caso for fazer em potinho. Tudo bem? Não vou fazer em potinho, Leone. Recheio. Que é o que a gente vai fazer. Então o recheio, aí você vai usar aquele chantilly pra alguma outra coisa. Ah, não deu. Então você vai congelar em refratários, né? Coloca a data freezer. Quanto tempo? Gente, uns 30 dias. Mas não deixa até isso, tá? Usa antes. Beleza? Já tem o esquema aí de produção de vocês? Usa antes. Ah, mas eu faço só pra casa. Ah, então faz uma torta. Congela ele na geladeira, né? De um dia pro outro. E aí você usa imediatamente e consome. Tudo bem? Então bora lá. Colocar o plástico filme. Vou colocar aqui. Bem, esse eu posso deixar? Pode. Eu não preciso estar rente ao creme. Esse daqui é a geladeira, tá? Tem como... Outra opção não. Olha que lindo, nosso lindão. Tá indo embora. Bye bye. Até 4 horas. 4 horas de descanso e ele tá de volta. E aí? Tá indo embora.